Bom meus queridos, o canal ExtraBac, rapato vermelho, seca a câmera, depois eu mexo na câmera e chegou a não Deixa eu ver Mas é o seguinte gente, vamos agora na casa da cliente fazer uma troca A cliente solicitou, ela tem uma antena chapa, né, da parabólica, Sentry E ela tem um media box B4 E ela solicitou para estar mudando o LNBF da parabólica Colocar o LNBF da banda KU E solicitou para que eu pudesse fazer a troca e estar configurando ela na nova parabólica Que é o SAT HD Regional, certo? Então vamos lá fazer essa troca, essa manutenção Me acompanha aqui comigo, eu vou te mostrar um pouco dos vídeos no asfalto E depois eu vou te mostrar lá em cima do telhado mexendo na antena Beleza? Vamos acompanhar comigo aqui passo a passo, vamos lá Vamos ali pessoal, daqui a pouco eu vou falar com você E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O BANCO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPR picking fazer, eu vou pegar um parafuso aqui dentro aqui, que seja compatível, a mesma grossura ali, vamos ver ali, tem que ser a mesma grossura, tá gente, não inventa moda de aumentar o buraco, não, tem que ser a mesma grossura, que ele vai ficar melhor, vou achar os parafusos aqui daqui a pouco retorno, vocês podem observar gente, eu fiz já a pinagem, tá vendo, coloquei três parafusos para prender ele, certo, agora vou reutilizar esse cabo aqui normalmente, vou adaptar aqui, certo, pronto, feito, agora vou verificando o apontamento dela, agora estou sentado aqui debaixo da antena, apreta na sombra dela, coloquei o meu setlink aqui, vou retirar ele da sacola, que a sacola está bem coisa, bem complicado, o que eu vou fazer, eu coloquei o cabo da antena aqui, e vou vir aqui em menu no setlink, vou bater ok, e vou jogar lá no 70, tá vendo, olha lá, 70W, vou bater ok aqui, certo, vou bater outro aqui, você pode observar que deu sinal gente, o que vamos fazer agora Edson, como vocês sabem, se a sua não der sinal aí, não tem esse ferro do meio aqui, ó, esse ferro do meio aqui, é onde você movimenta seu aline belar na frente, aquele aline belar, tá vendo, você vai girar ele aqui, como que você gira ele? bom, eu sempre utilizo um alicate, certo, e vou verificar o sinal, vou virar aqui, vou verificar o sinal, ó, pode observar comigo, que o sinal sumiu, tá vendo, que eu girei ele em B, vou continuar girando, ó, vou pegar ele aqui com cuidado, para não arrebentar o cabo, ó lá, o sinal me chegou de novo, ó, 65%, vamos melhorar aqui, ó, sumiu de novo, agora vou retornar aqui, ó, vamos deixar 65%, 66%, como vocês podem observar, agora o que eu vou fazer, eu vou apertar isso aqui, ó, esse parafuso ali, ó, essa antena telada, ela tem esse arco aqui, que é para a gente girar, essa antena, entendeu, então, dificulta um pouco, a gente está apertando, esse parafuso, esse parafuso, mas eu começo ele com a mão, e vou terminar ele com a chave, eu vou pegar outra chave, peguei minha outra chave, ó, ó, eu estou finalizando ele aqui, ó, apertando ele, ó, não aperta muito, que o nosso parafuso quebra, tá, gente, então, toma cuidado, toma cuidado, o que é que eu vou fazer, eu vou tentar agora rodar aqui, para ver se ele está apertado, ó, lá, ó, está apertado, está vendo, um, para o lado, hein, só que depois que eu apertei, deu 63%, deu 63%, caiu, eu vou melhorar isso aqui de novo, eu vou afrouxar um pouco de novo, deixa eu pegar o decate aqui, o que eu quero fazer, pelo menos, gente, pelo menos manter aqui, ó, tem que manter aqui, ó, entendeu? Agora eu vou apertar de novo, Pronto, está apertado, mantive ali em 66%, ó, 66%, a posição boa, o que podemos fazer, melhorar mais, bom, gente, você pode observar aqui dentro, aqui, ó, está com o zinabre, ó, deixa eu afastar um bar aqui, está vendo, mesmo esse, esse, que eu estou ficando aqui de baixo, tem um pouco de zinabre aqui, ó, o que que eu estou fazendo, eu estou com, com a emenda aqui, mas eu não vou colocar mesmo, eu vou fazer a troca, vou colocar outra emenda nova, porque, porque simplesmente, é o que tem que ser feito, gente, eu vou colocar uma nova, né, aqui, e vou fazer a busca aqui de, eu vou descer para casa para fazer a busca de canal, deixa eu colocar essa nova aqui, e por que que eu, extra baque, não, não vou deixar que estava, estou em cima do telhado, do cliente, quanto menos eu subir aqui em cima, melhor, né, então, por que não, eu já colocar uma coisa, que eu não vou ter dúvida, né, então, eu vou colocar uma coisa, que eu não vou ter dúvida, eu já vou descer já, sem dúvida nenhuma, eu vou colocar o, o, a emendinha nova, vou refazer aqui as pontas, certo, e além de tudo isso, eu vejo que vai na sa Disney, esse negócio é que, eu já vou fazer uma coisa, eu já vouar dizer a câmera de ver, eu já vou falar, eu já vou ter Ghana para as plantas, para nãoistically ter actor o caso de vergonha da água, de fato de vergonha dela é Пр Venezuela, eu já vou ter à sistema bうんa, e pra infensa, Além de tudo isso eu passo uma fita de isolante aqui Para que não possa entrar água e atrapalhar o sinal Pronto, finalizado Vou passar uma fita de isolante aqui para cobrir Certo? E agora eu vou descer para cada cliente E vou terminar lá dentro Agora eu vou encarar essa distância todinha aqui Vou parar de gravar, lá embaixo eu volto a gravar Porque telhado tem que passar com cuidado E daqui a pouco a gente retorna lá dentro da casa Que eu vou estar te ensinando a fazer busca lá dentro da casa Lembrando, essa antena aqui a cliente estava usando ela na banda C Eu fiz a mudança para a banda KU Certo? Mudança para a banda KU Deu sinal, tudo certinho Agora eu vou finalizar lá dentro Como você observou gente Eu realizei a troca do LNBF E é dessa forma que você faz Se você for querer aproveitar o seu LNBF Dessa forma que você faz Você pode estar aproveitando Seja a antena telada Seja a antena de chapa Você pode estar reaproveitando a sua antena Beleza? Essa é a dica do Elvis Trabalho para vocês aí Certo? Agora você vai ficar no próximo Tem um próximo vídeo Que eu vou mostrar Eu mexendo dentro da casa da cliente Para que possa você estar Acompanhando comigo passo a passo Beleza? Vamos ficando por aqui Um grande abraço a todos aí E muito obrigado pela audiência E show!